O Saúde em Prática vai mostrar como a dança pode ser uma ferramenta terapêutica para pessoas com sofrimento psíquico e transtornos mentais. Se, como diz o ditado, quem canta seus males espanta, quem dança também. Veja agora no Saúde em Prática. A dança é uma manifestação artística polivalente, promove benefícios sociais, físicos, mentais e ainda garante ao praticante uma boa dose de prazer. Não é à toa que especialistas observam na atividade contribuições para o tratamento terapêutico. Valendo-se desse atributo, o curso de Educação Física da Unesp de Bauru, em parceria com o curso de Psicologia e com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu um projeto voltado às pessoas com sofrimento mental. Para conhecer esse projeto, nossa equipe de produção foi ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-1. O CAPS-1 Bauru é um dos serviços que compõe a rede de atenção psicossocial em Bauru. Que é uma proposta que veio com a reforma psiquiátrica, resultado do movimento da luta antimanicomial. Hoje em dia, acredita-se que as pessoas que têm algum sofrimento psíquico, transtorno mental, têm o direito de serem tratadas em liberdade, conviver em família, conviver em sociedade e realizar o tratamento em liberdade. O CAPS-1 atende pessoas a partir de 18 anos com algum sofrimento ou transtorno mental grave. O pessoal pode vir ou por demanda espontânea ou encaminhada por algum serviço. Passou pelo posto de saúde, pelo pronto-socorro, algum serviço de assistência, chega no CAPS, vai passar pelo acolhimento, que é onde um técnico vai colher a história inicial, vai avaliar se é caso para CAPS e se for, vai ser inserido aqui no CAPS. Então, geralmente, quem faz acompanhamento no CAPS tem o acompanhamento com o psiquiatra e participa dos grupos. O CAPS oferece, então, como principal forma de tratamento, o acompanhamento em grupo. A gente tem algumas modalidades de oficina, de grupos terapêuticos, mas nunca tinha tido aqui no CAPS um trabalho pensando no corpo, como uma forma de se expressar. Uma das parcerias que a gente tem é com a Unesp, nesse caso, é uma parceria com a psicologia, com o professor Oswaldo Gradela, do Departamento de Psicologia, e com a Andressa, o Gaia, professora de Educação Física. E a gente começou a se reunir e montou esse projeto de extensão. A gente realiza a oficina de expressão corporal aqui no CAPS a cada 15 dias, né? E algumas reuniões periódicas para discutir o planejamento, avaliação do projeto. Os Centros de Atenção Psicossocial são unidades de saúde pública regionalizadas. Os CAPS constituem-se hoje como uma importante rede de cuidados para ações em saúde mental. O projeto, do qual a Unesp é parceira, ocorre quinzenalmente com oficinas de uma hora e meia de duração. O projeto Cada Um é Cada Eu, aqui no CAPS um, começou em 2016, oficialmente, mas ele foi gerado, teve um tempo, né, para ser gerado. Em 2014, 2015, eu e o professor Oswaldo, do Departamento de Psicologia, e a Juliana, psicóloga que trabalha no CAPS, a gente se encontrou várias vezes para ir pensando o projeto, né? O objetivo dele, qual a contribuição que ele teria dentro dessa instituição. O projeto tem como objetivo ofertar um espaço social, porque essas pessoas sofrem muito com a discriminação, né, com o preconceito da sociedade, porque eles são taxados, estigmatizados. O projeto vem para criar um espaço de acolhimento, um espaço de que você pode se expressar, que você pode ser ouvido, né, que você pode buscar outras formas de comunicar aquilo que você está sentindo. Além de melhorar o conhecimento, disposição corporal e as capacidades físico-motoras, dançar promove o bem-estar mental. A atividade ajuda na concentração, na memorização e no relaxamento. Nós somos, o tempo inteiro, sempre obrigados a fazer determinadas coisas que são codificadas, sempre estruturadas. Então, quando a gente opta pela dança, a gente pensa na possibilidade dela ser um espaço que eu posso criar, que eu posso trazer as minhas sensações, as minhas emoções e reverberar isso pelo movimento, né, sem ter uma estrutura pré-definida, sem ser sempre da mesma forma e de uma maneira mais de liberdade, né, uma maneira mais libertária, vamos dizer assim, como diria Paulo Fleming. E aí depois, vai para trás e balança, 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 balança. Vir para esse projeto, para cada um, cada eu, com o trabalho com a dança, te possibilita, né, então, se interar com outras pessoas, trocar ideias, compartilhar as dificuldades, compartilhar as angústias, e a gente faz isso através do movimento, né, então, se criando juntos, olhando o olho no olho, dando as mãos, se tocando. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você conhece os benefícios do projeto na vida dos participantes. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Você sabia que os tubérculos são ótimas fontes de carboidrato e podem te fornecer energia para o dia todo? Pois é, os tubérculos, eles são fontes de carboidrato complexo, ricos em fibras, ricos em vitaminas e minerais, e são fontes saudáveis de carboidrato, por não passarem por nenhum processo de industrialização, nenhum beneficiamento, então, isso pode ser muito favorável para a sua saúde. Procure incluir tubérculos em vários momentos do dia, e isso vai te favorecer tanto em uma atividade física, na sua performance nos estudos, no trabalho, e melhorar a sua qualidade de vida. Saúde em Prática está de volta hoje tratando da dança e de seus efeitos terapêuticos. O projeto Cada Um é Cada Eu, Saúde Mental e Poética Corporal no CAPS, é uma parceria do curso de Educação Física da Unesp de Bauru com o curso de Psicologia e com a Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de oficinas voltadas à expressão corporal através da dança. Para conhecer o impacto do projeto na vida dos participantes, a nossa equipe de produção foi até a unidade do CAPS I em Bauru, conversar com Andresa Ugaia, coordenadora do projeto. A dinâmica da aula, a gente chega, se reúne para uma respiração para se conectar, começa com uma conversa, uma conversa que as pessoas podem falar como estão se sentindo, como foi a semana, e aí a gente tem a troca dessas informações e dessas sensações. Depois a gente vai para um trabalho corporal, que pode ser através de um jogo, de uma brincadeira, de um alongamento, uma parte de criação, e aí a gente preparou, trago algumas músicas. Nesse ano do projeto, a gente percebe que os frequentadores, os participantes, se sentem mais seguros de si, que para a gente é muito significativo. Eles não sentirem tanto medo de se expor, tanto medo de sair, não sentem medo de estar com o outro, pelo menos dentro desse grupo, e eles relatam para a gente que eles se sentem mais alegres, mais felizes e mais dispostos para essas atividades do dia a dia. A dança contemporânea é o território do improviso e da criação. Ao permitir-se realizar movimentos desconhecidos até então, os participantes trabalham a autoconsciência e dão formas às suas emoções. Eu percebo a dança contemporânea como um espaço múltiplo, um espaço híbrido, que ela é democrática. Para mim, a dança contemporânea é democrática, porque tudo é possível dentro dessa dança. Ela não marginaliza, ela não exclui, pelo contrário, ela busca incluir as pessoas dentro da sua condição física, da sua condição social, da sua condição psíquica. A dança contemporânea é a dança que mais, eu percebo, que promove os objetivos que o projeto queria atingir, que é ser um espaço de expressão, e um espaço que você é bem-vindo, independente da sua condição. E a gente vai criar a partir do contexto do grupo, sem estar preso, preocupado com técnicas fechadas. Então, eu posso trazer o esporte como uma possibilidade, eu posso trazer jogos teatrais, eu posso trazer o yoga, eu posso trazer uma luta, como parte dessa preparação dessas pessoas para essa dança. A oficina realizada no CAPS1, tendo como ferramenta a dança, tem se revelado um importante espaço de compartilhamento e expressão corporal e emocional. Buscar vias de ajuda e tratamento para o sofrimento mental é fundamental. É hora da opção saudável. Há muitas formas de buscar cuidado em saúde mental. Então, muitas das pessoas que fazem acompanhamento aqui com a gente, fazem uso da medicação, precisam da medicação para controlar alguns sintomas, para então poder buscar outros recursos. Acho que é isso que a gente busca aqui, que a pessoa busque recursos para melhorar, enfim. E essa proposta da oficina é uma proposta que vem nesse sentido, assim, né? Acho que o bacana da gente mostrar esse trabalho é mostrar a cara da saúde mental, mostrar o que a gente faz aqui dentro, né? Muita gente desconhece ainda, né? A forma de tratamento, como é que funciona, né? Acho que é uma coisa de outro mundo, né? A velocidade que quiser. De início, eu tive até um pouco de medo, assim, de encarar. Porque muitas pessoas dançam, eu tenho sofrido de ansiedade. Mas aí eu fui me encontrando e eu estou gostando muito. Eles se mostram muito disponíveis para aprender e a gente sente uma alegria. Quando eles vêm para o encontro, saem daqui mais alegres, mais felizes. Eu acho que se sentem realizados. Eu gosto muito de participar desse projeto. Os benefícios são que eu me divirto, é uma troca de energia. A concentração minha, a disciplina, está sendo maravilhoso participar. É muito bom para a mente e para o corpo também, né? Participar desse projeto, para mim, é uma satisfação pessoal. Eu me sinto realizada aqui, eu venho com prazer. Eu fico feliz em trocar, em compartilhar com esse grupo. Como docente da Universidade da Unesp, eu desenvolvendo esse projeto, é uma devolutiva de algo que, para mim, deveria ser uma obrigação. De todos os docentes e as docentes da Universidade, desenvolver um projeto para a comunidade. Eu me sinto muito feliz fazendo isso. Eu cresço a cada encontro que eu venho. Vocês gostaram? Eu gostei muito! Saúde em Prática fica por aqui. Em nosso site você confere todos os programas já exibidos e também dicas para uma vida mais saudável. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri